Olá pessoal, para quem está chegando hoje no canal e ainda me conhece, eu sou a Liza More e vim aqui hoje para ter um papo com vocês de novo essa semana eu estava conversando com uma amiga minha e a gente estava conversando sobre relacionamento amiga lá do Brasil que eu conheço já faz anos temos mais de 15 anos de amizade o papo com ela me deixou até um pouco triste a gente está feliz, bem, realizando nossos sonhos que eu sempre tive o sonho de me casar e de construir a minha família e você vê que algumas amigas suas que também tinham o mesmo sonho que te escutou em algumas reflexões da vida e você também a escutou no bate-papo, numa terapia entre amigas e isso me fez de frente um pouco que as mesmas coisas que ela tem passado são coisas que muitas de vocês que me acompanham e conversam comigo conversam comigo no privado, no direct, sobre relacionamentos vocês veem que os mesmos erros para mim que a minha amiga tem cometido são erros também que algumas de vocês tem cometido também e sendo bem sincera, esses tipos de erros eu só não cometi na minha vida porque, por exemplo, e até pergunto para vocês quantas pessoas vocês já não acompanharam mesmo quando vocês nem sonhavam em ter namorados acredito que muitas de vocês acompanharam alguns processos de relacionamentos com falta de respeito com agressões, com físicas ou verbais físicas eu devo confessar que eu nunca presenciei ou agressões verbais com humilhações com a mulher e eu sempre pensava comigo meu Deus, mas quando eu estiver namorando eu não vou querer isso não eu não vou querer isso não para mim, para a minha vida e eu nunca passei por isso, meninas nunca nunca passei por relacionamento abusivo nunca passei em um relacionamento com agressões verbais com xingamentos, palavras duras nunca, porque eu nunca aceitei isso para a minha vida eu nunca cheguei a ter um relacionamento com uma pessoa que eu não visse que a pessoa era muito bem educada e muito gentil coloquei isso na minha cabeça eu nunca vou aceitar menos do que eu mereço e eu acho que é isso que tem acontecido muito com as meninas hoje em dia elas aceitam qualquer coisa não só as meninas que se comunicam comigo, não porque como o meu canal fala um pouco sobre a vida no exterior e muitas meninas namoram rapazes no exterior rapazes que moram no exterior meninos estrangeiros então eu vejo que eu acho que é aceitado qualquer coisa qualquer coisa uma palavra bonita e 20 xingamentos uma vez uma menina entrou em contato comigo chorando desesperadamente porque o namorado tinha desmanchado com ela pela webcam o namorado era um gringo e eu tentando consolar, nesse dia eu nem dormia eu tentando consolar ela, conversando com ela e depois que ela se acalmou e começou a contar para mim o que tinha se passado o namorado várias vezes tentou agredi-la só não agrediu porque ela é muito alta, forte e ela partiu para cima dele também então ele viu que com ela não iria rolar a agressão física porque ele iria acabar apanhando também aí eu fiquei assim chocada porque ela estava chorando porque o namorado tinha desmanchado com ela pela internet ela estava no Brasil e ele, no país onde ele mora eles se conheciam pessoalmente sim tinha já alguns anos que eles estavam se relacionando e ela desesperava porque tinha perdido o homem da vida dela mas quando ela começou a me contar eu fiquei assim refletindo em casa com meu marido gente, a gente não pode aceitar qualquer coisa você não pode aceitar menos do que você merece quando eu falo que para não aceitar menos do que você mereça não estou falando sobre dinheiro estou falando sobre respeito estou falando sobre valores e manter a sua dignidade é sobre isso que eu estou falando respeito nenhuma mulher e nenhum homem também não merece uma falta de respeito não merece estar com uma pessoa que não tem caráter não merece uma pessoa que não dê valor a você como ser humano eu sempre refleti muito sobre a vida gente eu faço análise comigo mesma eu falo que eu sempre preste muito atenção nas experiências dos outros mesmo eu não tendo passado por esse tipo de relacionamento eu sempre peguei como exemplo daquilo que eu não quero na minha vida porque eu nunca quis qualquer coisa na minha vida para poder dizer que eu estou namorando amigas minhas de convívio no Brasil passaram para poder dizer que está com um namorado eu já escutei de uma amiga minha falando assim para mim mas se eu desmochar com fulano até eu achar outro é difícil gente, olha o raciocínio a gente não deve aceitar menos do que aquilo que a gente merece e muito menos do que aquilo que a gente sonhou para a nossa vida então, se o que você busca em um homem é um homem gentil, educado, amoroso, carinhoso e você se relaciona com um homem que é grosseiro que é um homem que não te respeita que não te valoriza que usa palavras pejorativas que te humilhe como pessoa, como mulher aí cabe a questão é isso que você merece? é isso que você merece para a sua vida? e eu fiquei muito chateada com o papo que eu tive ontem com a minha amiga fiquei muito chateada e algumas de vocês que me acompanham aqui no canal e conversam comigo no privado sabem que eu falo a mesma coisa para vocês vocês não podem aceitar menos do que você merece mas nunca, nunca permita que uma pessoa entre na sua vida se a pessoa não tem os mesmos objetivos que você e se você está agora em um relacionamento assim, com falta de respeito com xingamentos com agressões verbais principalmente se for agressão física não fique em um relacionamento que não te deixa feliz não fica em um namoro se esse namoro não te deixa feliz namoro é para isso você não tem obrigação de estar com aquela pessoa namoro é para você curtir para você ficar feliz alegre, contente passear, rir, sorrir não fique em um namoro que você chora mais do que sorrir se você está com aquela pessoa do teu lado você passa a maior parte do tempo com aquela pessoa chorando do que sorrindo alguma coisa está errada namoro ruim é 100% de um casamento ruim um namoro ruim não vai te trazer um casamento feliz um casamento harmonioso cada vale uma vida triste e amargurada somente para poder dizer e mostrar para as pessoas que você tem um namorado que você tem um companheiro que você tem um marido voltando lá para o início do vídeo quando eu disse que eu já vi isso com família já vi muito isso com amigas esses tipos de relacionamentos e eu sempre refleti nossa, mas por que essa pessoa passa por isso? por que essa pessoa aceita isso? tenho absoluta certeza que muitas de vocês já presenciaram já viram pessoas da família amigas passando por esse tipo de relacionamento que você está agora e falavam a mesma coisa que eu por que essa pessoa se sujeita a isso? por que ela está se sujeitando a isso? eu aceito a isso tudo dele? eu não aceitaria e agora muitas de vocês aceitam esse tipo de relacionamento nada vale mais do que a nossa paz do que a nossa tranquilidade é maravilhoso você estar no relacionamento e ter o prazer do seu companheiro do seu marido no meu caso meu marido chegar em casa e estar aquela paz aquela tranquilidade ter um lar amorioso é uma benção de Deus nada é mais valioso do que o respeito em um relacionamento porque se não tem respeito não adianta dizer que tem amor eu amo eu amo eu amo eu te amo desculpa eu te amo então para finalizar esse vídeo e isso é uma coisa que eu sempre busquei em um relacionamento sempre eu nunca quis menos do que aquilo que eu mereça menos do que aquilo que eu sonhei nunca sente menos daquilo que você sonhou então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado estou no instagram arroba lisa mole vida na suíça se você ainda não é inscrito inscreva-se no canal e fique por dentro dos próximos vídeos dê seu like seu joinha se você tem uma sugestão de vídeo deixe aí embaixo também pra mim que é super importante não esqueça de compartilhar esse vídeo deixe seu comentário que é muito importante para o crescimento aqui do canal beijo pessoal fiquem com Deus tchau tchau e até o próximo vídeo